Depois de duas horas que eu deixei a massa descansando, somente farinha e água, ela vai ficar neste ponto, ó, pra ver que já desenvolveu o glúten. Agora eu vou fazer a sol. Vou colocar na batedeira essa mistura. Aí eu adiciono o levain, o sal e agora eu vou começar a sovar. Começa na velocidade 1 até os ingredientes se incorporarem e depois pode aumentar a velocidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti